Sou eu, quem limva de amanhã, viu? Sou mil raios de sol, luz, na sua escuridão, na sua escuridão. Eu sei, você pensou que jamais voltaria a me ver, né? Dentro do coração, dentro do coração. Talvez esteja até confusa, Mas não feche as cortinas dos olhos da paixão. Dos olhos da paixão. Amor, é claro que sou eu, né? Quem mais poderia ser? Com todo esse clarão. Com todo esse clarão. Veja só. Eu estou de novo aqui Pra acender sua fé na vida. Chora não, vem a cá Deixa lá o que passou Tô aqui, veja só Sou eu